Música Aqui é o Kadam com mais um vídeo de Heroes of the Storm E hoje eu queria falar uma coisa sobre o jogo em si Muita gente vem de outros MOBAs com uma mentalidade um pouco errada Ok? Então o que acontece? As pessoas vêm basicamente do League of Legends, do LoL e do Dota E vêm para o Heroes of the Storm e tratam o jogo como se fosse fácil Se eu for comparar todas as outras coisas, tipo... Então vamos dar alguns exemplos No Dota e no League of Legends, eu vou pegar o Dota um pouco mais como padrão Porque entre o Dota e o League of Legends, o Dota tem mais mecânicas que punem um jogador Eu não vou falar qual é mais difícil e qual é mais fácil Porque hoje eles são muito diferentes no começo Mas o Dota é o que mais pune Por isso que jogadores novos tem tanta dificuldade para jogar Dota Mas eu vou dar como exemplo, então vamos por agora Vamos considerar ele o mais dificil Então a gente tem o número 1, que tem nos dois A gente tem Gold No Dota, a gente tem como fazer Gold Então a gente tem que dar Last Hit E a gente tem como também perder Gold E você tem que se preocupar com Quando você morre, você dá uma certa quantidade de Gold para o adversário Beleza A gente tem o número 2 Eu falei assim, número 2 Número 2 A gente tem coisas como por exemplo, Roshan Ou no League of Legends, o Barão e etc Cada um a gente tem uma quantidade de Gold E aí a gente tem no caso no Dota E cada um X Lembrando, não estou entrando em detalhes muito específicos Itens que fazem como você no Dota revive o Aegis e etc E se a gente for contar o número de personagens Ambos com mais de 100 Mais de 100 E o número de itens Também mais de 100 A gente tem o individual Podendo falar muito mais alto Por que? No meu time, tendo 5 pessoas 5 pessoas Eu posso fazer com que a habilidade individual do meu jogador Que a gente tem como Ele farma melhor que o time adversário Então ele acerta mais Last Hit Ele controla a lane melhor Do mesmo jeito que no Dota você consegue dar Last Hit Você consegue dar Last Hit no seu próprio creep No meu mininhozinho Pra você controlar Aonde na lane você fica A gente tem a escolha De cada uma das habilidades Porque lembrando, no Heroes of the Storm A gente tem todas as habilidades no começo Só pega Ultimate depois No Dota e no League A gente escolhe qual habilidade E qual habilidade você colocar primeiro Vai fazer com que você seja diferente Então se você aumentar o tempo de um stun que você tem Vai fazer uma coisa Se você aumentar uma outra habilidade Você pode farmar mais rápido, talvez E você pode ser penalizado por causa disso A gente tem também Quais itens em qual ordem você vai fazer Então a gente tem itens como BKB Que fica com Imune à Magia A gente tem itens como Blink Que fazem você se teletransportar A gente tem uma variedade de itens Que fazem com que o individual Consiga falar um pouco mais alto Então se eu conseguir identificar Que no outro time tem XYZ E eu conseguir fazer itens pra Resolver melhor esses problemas Faz de mim individualmente um jogador melhor E isso faz diferença jogando em grupo Agora vamos pegar essa mentalidade E vamos jogar pro Heroes of the Storm No Heroes of the Storm A única coisa que a gente tem São os talentos Porém Se a gente tem Todas as pessoas Então vamos pegar no Dota Ou no League of Legends O meu time Dificilmente acontece Mas digamos que O meu time inteiro Esteja no nível 10 E o time inteiro do adversário Esteja no nível 10 Eu peguei o nível 10 Só por Vai ficar mais fácil No nível 10 O que a gente tem? A gente tem Itens diferentes de um lado Itens diferentes do outro Ok? Até aí Então só nisso a gente já tem diferença E a gente tem Skills De um lado Ou seja Se meu time farmou mais Não importa se eu estou Tudo 10 E ele está tudo 10 Eu estou na vantagem Eu claramente Tenho uma vantagem Se meu carry farmou mais Porque o meu carry A pessoa que farma Ele é melhor Do que o cara adversário Então eu tenho o melhor Tipo o nego do mundo Do meu lado Ele vai farmar mais Que outra pessoa Porque individualmente Ele consegue fazer isso Se eu jogar pro Heroes of the Storm Isso não é verdade Por que? Se eu tenho um time inteiro Do nível 10 E o outro time inteiro Do nível 10 O que que eles tem? Eu tenho como Farmar mais Que o adversário? Não Eu tenho como pegar XP mais Pra chegar no nível 10 Até aí No Dota E no League Os Agentes também Eu posso escolher talentos Melhores Dependendo da situação? Posso No Dota E no League também Eu posso fazer itens melhores Ou piores E etc A questão é que No Heroes of the Storm A gente não tem O individual Conseguindo falar muito alto Óbvio que um jogador melhor Vai jogar melhor Que um jogador pior Tipo isso é óbvio Você consegue identificar Quem tá fora de posicionamento Isso tudo Porém Existe um limite Pra isso Reflexo Tudo isso tem um limite A questão é Será que isso Não deixa o jogo Mais difícil? Por quê? Porque você depende Mais do seu time Como a gente vê Em vários times profissionais Não importa Quão bom é um cara Não importa Quão bom é um cara Se o seu time inteiro Não acompanha este cara E tem uma comunicação boa E em grupo Eles são melhores Tanto faz o quão bom você é Como É Pessoas que são Talvez Groundmaster Ou XYZ Tanto faz o seu nível Se você pega pessoas É Tipo Muito novas No jogo Que não fazem ideia Não importa o quão bom você é Sozinho Você dificilmente mata dois Neste jogo Se você estiver no mesmo nível No caso Já no DOT No League É um pouco diferente Se você é um carry E você é muito Muito bom E o outro time Não sabe o que fazer Você consegue acelerar o seu farm Tanto Que você consegue Pegar uma vantagem Tão grande Que é mais possível Não estou falando Que acontece isso Mas é mais possível Que o seu individual Consiga falar mais Que o individual Dos outros caras Fazendo assim Tendo você Uma grande vantagem Do outro time Mas o que é isso No Heroes of the Storm Como que a gente Transfere Isso no DOT No League Nos outros jogos Para O Heroes of the Storm A gente tem XP Ou Comunicação com o seu time Ou Pegar um pick melhor Ou pior Dependendo da sua hora O que Eu vou tirar Porque no DOT No League Também tem Agora Principalmente O XP Tá É o nosso Grande trunfo Porque a gente Não tem item A única coisa Que a gente tem No nosso jogo São os talentos Ou seja Para eu chegar Num talento Mais rápido Que o outro cara Eu tenho que Às vezes Às vezes Lembrando que Como é MOBA Tudo depende Às vezes Conseguir pegar XP Mais que o time Adversário Para conseguir Chegar nesse talento Antes Um talento Que ele também Pegará Porque lembrando Que quando eu tiver No nível 16 Nível 16 E no nível 20 E no nível 20 Ou por exemplo Vamos pegar no nível 20 A partir do nível 20 Todo mundo É igual Para sempre Você pode discutir Que as pessoas Têm mais HP Porcentagem de dano Tudo mais Mas em questão De itens Que são os nossos Talentos Não tem como você Melhorar mais Que o nível 20 O nível 20 É o nosso auge Por isso que Em certo ponto O Heroes of the Storm É muito difícil Porque não importa O quão bom você é Você precisa Que o seu time Seja tão bom Quanto Ou se comunique Tão bem Com você E é por isso Que tanta gente Tem tanta dificuldade Neste jogo Porque Se você está sendo Escroto com o seu time Se você não está Se comunicando com o seu time Seja por texto Seja por voz Seja por ping Eu sei que as vezes Algumas pessoas Não tem Não conseguem Tipo Escrever e falar com alguém Ou não estão com paciência Ou mutam todo mundo Mas você consegue Se comunicar por ping Mas neste jogo Talvez Talvez Tá A gente chegue Numa dificuldade Que nos outros jogos Não tenha Porque Exatamente O individual Não consegue falar alto E é por isso Que as vezes As pessoas Se frustram Tanto Porque eles Estão numa situação De Eu acho Que eu sou melhor Que todo mundo Mas eu estou perdendo Vocês entendem? Deu pra entender? Então Isso aqui É mais pra Explicar pra vocês Que Cada vez mais Eu vejo pessoas Que É Não querem Falar com o time Evitam falar com o time Não olham ping Não ouvem o time Esse jogo É 100% Em grupo Eu sei que é difícil Tem gente falando Eu sei que é difícil E as vezes As pessoas Não se comunicam Mas neste jogo O mais importante O que Igualmente Nos outros Também é Mas lá Você tem que treinar O individual Em outros motivos Mas Aqui o mais importante E em todos os níveis Isso é um problema É o grupo Não o individual Você vê no Ground Master Você vê no Mestre Você vê no Diamante Você vê no Platino Você vê no Gold Você vê no Silver Você vê no Bronze Aqui Não se joga Sozinho Aqui Você tem Pouca abertura Para fazer Uma jogada Fantástica Por isso que as vezes Eu vejo tanta gente Tentando fazer Uma coisa Linda Maravilhosa Que não vai adiantar Em nada É mais fácil Você voltar Agrupar com o time E ir Porque aqui A gente tem Pouca Pouco espaço Para aquela Nossa Que jogada linda Que ele fez sozinho Se você parar Para olhar As grandes jogadas Feitas São em grupo O que nos outros jogos A gente tem Várias jogadas Individuais Que são tipo Lindas Maravilhosas Reflexo de skill Blincou na hora certa Desviou de uma skill Porque ele Blincou e quebrou O skill shot Tipo a animação Voando ele Blincou e tira Ou Então tem muito espaço Para o individual Dos outros O que também é bom O que também é legal Não estou tirando méritos Agora o Heroes of the Storm Ele tem uma grande Dificuldade exatamente Por causa disso Porque a grande Dificuldade É a comunicação Maior E aí eu digo E dois times Que são igualmente Bons na comunicação É por isso Que no profissional A gente tem times Muito bons E eventualmente Eles perdem Porque a comunicação Falhou Porque o outro time Se comunicou melhor Porque alguém Fez uma bosta Então aqui O gap de skill Talvez Não seja tão alto O jogo é muito novo Para saber disso E cada vez mais A gente está tendo Personagens que falam Jesus A gente tem personagens Que cada vez mais Falam em skill Individual mais alto Como por exemplo A gente tem agora Já faz um tempo O Mediv Ou por exemplo Aliming Que os reflexos E a sua jogabilidade Individual Talvez falem Um pouco mais alto Talvez a Blizzard Tenha visto Que isso seja Um atrativo melhor Ou um atrativo maior Desculpa Que chame mais gente Mas a gente vai começar A ter cada vez mais Talvez assassinos Principalmente especialistas Talvez Que a skill individual Fale mais alto Agora Mesmo um personagem Tipo Mediv Que é a skill individual Faz tanta diferença Não existe Mediv Se o grupo Não entrar no portal Se o grupo Não for pra frente Quando tomar o shield Ou se ele o tá E todo mundo Tá em cima dele Então lembrem-se Heroes of the Storm Não é melhor Não é pior Que os outros mobas Hoje Ele tá numa categoria Completamente diferente Temos mecânicas De mapa Temos mercenários Temos muitas outras coisas Que os outros jogos Talvez nem tenham Ou talvez tenham Só que diferente Mas lembrando que Heroes of the Storm O mais importante Você é bronze Ou você é groundmaster O mais importante É a comunicação Com o seu time Então por favor Se comuniquem Com o time de vocês Sejam positivos E não sejam escrotos Com o seu time A gente é uma comunidade nova E se todo mundo Tá reclamando Que tá todo mundo xingando Então por favor Seja você A pessoa que vale E se você assiste O meu stream Você sabe muito bem Que ser positivo Adianta E ajuda Certo? Eu sou o Cadão Eu fico por aqui Até a próxima Valeu!